Amigos e amigas da Nova TV, canal 14 Friburgo, 56 fora de Friburgo, mais de 14 cidades, uma área de cobertura de 1 milhão e 200 pessoas. E lá se encontra Raul Matsuyama. Sim, Marconi, imagens aí da Estrada do Girasol, estrada que liga a RJ Friburgo-Terezópolis aos bairros do Jardim Califórnia, também ao distrito de Conselheiro como um todo e cidades vizinhas como Bom Jardim, Sumidoro, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, Santa Maria, Madalena, dentre outras. Nessas estradas, informações são o que aconteceu há alguns instantes. Um acidente, uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. Por isso, essa viatura do Corpo de Bombeiros aqui do município de Nova Friburgo, o qual o responsável é o Coronel Fábio, se desloca para prestar socorro. No dia de hoje, caro estar espectadores e internautas em Marconi, tivemos três situações de acidentes, contando com essa que faço imagens agora, que iniciamos a cobertura, envolvendo motociclistas. Tivemos uma em Campo do Coelho, uma colisão também com um veículo moto e um veículo de passeio. Uma segunda situação no bairro do Cônigo, também envolvendo o veículo moto. E agora essa terceira que está confirmada. Faço imagens aí do trânsito parado nos dois sentidos, uma moto totalmente destruída e um veículo de passeio também de cor escura, um veículo Paraty da montadora Volkswagen. Foi uma colisão frontal e são imagens impressionantes. Agora os profissionais do Corpo de Bombeiros começam a atender o condutor da moto. Ele, no momento da colisão, foi projetado por cima do veículo e apresenta vários ferimentos e possíveis fraturas internas. Existe sangue no asfalto e um grande número de pessoas acompanhando o trabalho dessa equipe do Corpo de Bombeiros e chegou ao local e se inicia aí os processos para prestar socorro a esse motociclista. Ele está acordado, Marconi, reclama de muita dor. Existe uma grande faixa de sangue próximo ao mesmo. O condutor do veículo Paraty nada sofreu e acompanha aí o trabalho dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Esse cidadão de camisa vermelha é um membro do Corpo de Bombeiros. Ele estava de folga e no momento do acidente ele passava no local e começou a ajudar junto com outros populares esse condutor da moto que está ao chão. A partir daí foi acionada essa equipe do Corpo de Bombeiros que agora no local passa a ser responsável por socorrer esse jovem. Nós lembramos aos nossos telespectadores e internautas que acompanham a nova TV Brasil e mundo afora que grande parte dos leitos dos nossos hospitais aqui no estado do Rio de Janeiro são ocupadas por motociclistas. Jovens, pessoas idosas, adolescentes que se envolvem em acidentes de moto. Recentemente tivemos um acidente que chamou a atenção de toda a nossa região envolvendo cinco pessoas na cidade vizinha de Nova Friburgo, a cidade de Cantagalo, onde duas motos colidiram de frente causando três vítimas fatais. Um casal que estava em uma moto e usava capacetes morreu no momento da colisão. O condutor de uma segunda moto que conduzia além do seu garupa, uma terceira pessoa, ou seja, existiam três pessoas em uma única moto e dessas três vítimas, uma vítima foi fatal. Então uma colisão no município de Cantagalo gerou três óbitos e além de duas outras pessoas feridas com fraturas na bacia e também um dos membros inferiores. Essas duas pessoas não correm risco de morte, mas as outras três envolvidas no acidente lá em Cantagalo faleceram alguns dias atrás. E agora temos essa situação, uma colisão violenta aqui na estrada do Girassol, onde uma motocicleta atingiu em cheio um veículo Paraty na sua parte frontal, causando um grande estrago e agora o condutor da moto está sendo atendido e gera toda uma atenção dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Agora a equipe do Corpo de Bombeiros e o bombeiro que estava de folga e parou em primeiro momento para ajudar esse motociclista se unem aí para colocá-lo sobre a maca e conduzi-lo ao interior da ambulância. Ele será encaminhado ao hospital público aqui do município de Nova Friburgo, o Hospital Raul Sertã, que é um hospital referência para muitas cidades aqui da região, envolvem cidades como Sumidouro, Carmo, também Santa Maria Madalena. Pessoas dessas cidades vêm ao município de Nova Friburgo em busca de socorro no Hospital Raul Sertã. Para onde será encaminhado esse motociclista que envolveu nesse acidente agora, aqui na estrada do Girassol. Ele está consciente, mas apresenta vários ferimentos, uma perda considerável de sangue e será encaminhado ao hospital. Imagens da moto totalmente destruídas, caída sobre a via, o veículo também foi bastante danificado e agora as equipes se direcionam para o Hospital Raul Sertã. Imagens da ambulância chegando ao pátio do Hospital Público. Dentro dessa ambulância está o condutor da moto, que se envolveu numa colisão frontal na estrada do Girassol, aqui no município de Nova Friburgo. Ele agora é entregue à equipe de emergência do Hospital Raul Sertã e fica sobre a responsabilidade dos mesmos. Passarão aí por uma série de radiografias, enfim, exames, para saber o quanto ele se feriu nesse grave acidente na estrada do Girassol. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.